Música Presidente CCTL, russo membro, russo município internacional, ato serviço Makass, onde desenvolve economia e reilaram. E acumulação, existência, câmara, comércio e indústria timor-leste, o presidente CCTL, Jorge Manuel de Arroyo Saran, osso membro, osso município internacional, no associação empresarial setor privado Sira, NB Hamahan, NB CCTL, ato serviço Makass, onde desenvolve economia e de de forte e de timor-leste. Hoje é o aniversário, nós estamos celebrando, e festeja, nós temos uma reflexão. Nós temos uma reflexão, nós temos uma reflexão, nós temos uma reflexão, nós temos uma reflexão, nós temos uma reflexão para fazer isso, nós temos uma reflexão para desenvolver isso, de ra果os. Hoje aproveito a oportunidade aqui dene, representante do município, ser mais, mais gentil, mas mais representante dele, também está tocando a s� Wineую Boa Tida, a BSI, a Assembleia Anual, uma pela com 파¬, e aproveito muito aquele mensagem, o empresário mínimo terá tomada, cacalha, 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 sorry, cacalha metem, rolam malo, fulimabam malo, serviço mako do governo, a tornei condições, será melhor? São reagados, chefes da aguleta, bota em campanha, a produção da LARAM, cria investimento da LARAM, cria comércio da LARAM, a gente vai ajudar, foi emprego e tem a lo que morou na Sira, ajuda a desenvolver o terreno e o dia. Não é o problema da LARAM? Hoje estamos a fazer com a parte de membros da Organização Mundial do Comércio e Ásia e estamos participando. E a Biba Né, vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador, assunto econômico, no ministro turismo no ambiente, Francisco Calvo Adilai, no governo e o comitamento, o de Dudo, setor privado da Sira, e o comitamento, o de Dudo, setor privado da Sira, o de Dudo, o de Dudo, o economia da LARAM. Mas a Biba Né, vice-primeiro-ministro, Estava com a dor de cada nono modelo, nem comigo mesmo, mas que tem duro, no setor privado tem valor. Nessa ONG, o presidente, se sente na dor de cada 60 anos, não é que vai no forno, vai no dor, não vai no caminho da rua, não é o seu problema. A presença do Banco do Ciro Bruto também, significa que em cada Ciro Bruto, pronto a propósito de conselha, de ilusión capital, de crédito, qualquer atividade. A presença do Banco do Ciro Bruto, não é a importância da participação de cidadão comércio. Equipe Cobertura, XMN.